E aí Deixa eu arrumar aqui Vou esperar um pouquinho pra ver se a galera chega aí Cadê o meu copo com água? Nossa, uma sede, né? Vai vendo se a galera vai chegando, já vai dando um oi pra eles ali Oi Sim, vai abrir Vai abrir um presente Oi Cristiano Débora Elisângela Elaine Cristiano Erika Oi Ana Marlene Lucas Oi Oi Gente, é muito pequenininho, não dá pra ler Oi, Thiago Oi, Elisângela Leandro Andréa Tá tudo apagado Oi Eu apaguei, vó O vô tá na sala Tá deitadinho na sala Senta lá, Calívia Cadê o pé d'água? Oi, meus amores Macaco é 17 Macaco é 17 Cadê a plaquinha? Ó, gente Ó, gente Foi a... Quem que foi mesmo? A Lulu Como é que é? A Lulu e a Mariana Marina Marina É, a Lulu e a Marina Não esquece É do canal do Youtube Macaco é 17 Senta aqui, vó Marilda Vai pegar só a boca da vó aí, ó Vai mal Olha o presente que o vô ganhou Abriu ontem Um abraço para toda a família Obrigado Oi, vovô Elza Dá um abraço Dá pra ler muito rápido Hã? É muito rápido, não dá pra ler É Olha lá, vovó sua linda Ficar pertinho da parede, não dá Oi, Erika Fraga Oi, X-Bum Oi, Fabrício Alan Oi Vamos lá, então Vó, ali já tem namorado Olha só a cada danadinha Senta lá, vó Senta lá Outro dia Olivia Vai um pouco mais pra cá Isso Puxa a vó bem do seu ladinho agora Isso Vem, vovó Vai lá, vó Deixa eu te ajudar Ai, quase que você deixou meu chão Eu levantei com chocadeira Vai lá Esse moleque Tira todos esses barra merda daí Não, não tá filmando, vó Só deixa aqui, ó Ui, desculpa Ai, do Caio Ai, do Caio e da Lívia quer abrir Ai, que chique Isso, é do Caio Eu vou comer chocolate Pessoal As meninas aqui querem A Lívia quer, né Curiosa Falou assim Caio, deixa eu abrir o meu presente Tá louca pra comer chocolate Tá louca pra abrir o presente dela Eita, cara Esse tripé Me quebraram tudo Meu tripé, cara E aí, pessoal A Lívia tá doida pra abrir o presente dela Tá doida Oi, oi, oi Oi, Lívia Oi, voelza Abre, abre Lívia, mostra pra Lívia Pra eles, então Eu só vou deixar Porque é da Lívia, viu E é meu e da Lívia Mas eu não queria Mas ela não tá se aguentando Ainda mais que escreveram aqui, ó Tem chocolate Nossa senhora Combriguinha Devem fazer uma cosquinha assim Não, coitada Então vamos lá, Lívia Vamos abrir esse presente Ó Usa esse daqui Pra ficar mais alto Que o pessoal vê lá Isso Caio e Lívia Desejo a vocês e sua família Um Natal cheio de bênçãos e alegrias Com carinho Ana Lúcia De São José do Rio Preto Obrigado, Ana Lúcia Obrigado, Ana Lúcia Ela mandou um monte de presentes Ana Lúcia A Ana Lúcia já mandou mais presentes? É ótimo Acho que três, quatro A Ana Lúcia, ela mandou três presentes? Um e quatro É mesmo? Que legal Que bacana Deixa eu pegar o... A Ana Lúcia Ela tá com tanta polícia Ela não sabe nem abrir Aqui, ó Põe um papel debaixo do sofá Pra ver se chega mais presente pra nós, hein Lívia Nossa senhora Se o pessoal começa a mandar mais presente pro Caio e pra Lívia aí, hein Olha que legal, gente Vamos ver o que que é Olha a cara da Lívia Pera aí Não, não, não mostra Não mostra Pela cara da Lívia O que que vocês acham que é? Calma, hein Não fala nada Hummm Hummm Faz a cara lá, Lívia Hummm E aí, gente O que que vocês acham que é? Pela cara da Lívia, hein Surpresa Tira isso logo Senão não briga dela Mas vai pular Deixa eu ver também Nossa senhora Bora Hummm Tem bolinha Bolinha gostosa Hummm Que delícia Tá estourando as bolinhas Gente É coisa boa É coisa boa Hummm Primeiro presente que eu e Lívia ganha Olha só Primeiro de muitos, Lívia Não os outros vai ficar aí Vamos lá, vamos lá Lívia Mostra aí Tchã 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 Uuuu Olha uma caneca Vamos ver aqui, vó Mas essa daí é do Caio ou da Lívia É, vamos ver Esse é do Caio É esse do Caio Tá, tá escrito Caio, ó Que delícia Olha aqui, gente Que legal Que bonito, vó Deixa eu pegar a tesoura aqui pra tirar Olha Olha, Lívia Nossa Tem esse chocolate que tem, ó Tá Ele tá tudo derretido Ganhamos uma canequinha Feliz Natal Olha que linda, gente Ai, como é que é o nome, Marlene? Ana Lúcia Ana Lúcia Obrigado, Ana Lúcia Deixa eu ver, amor Lá de São José do Rio Preto Feliz Natal Que legal Que bacana Que legal Nossa, vó Que que tem aí Abre esse daí Vamos ver Chocolate Hum Sabe o que eu vou fazer? Cuidado Eu vou dar o meu pra minha mãe Que ela merece Merece muito Então eu vou levar lá pra ela E eu vou fazer de surpresa Fazer uma surpresa pra ela Eu não vou fazer de doce Vou levar lá pra ela Olha a canequinha Olha que legal Que linda Feliz Ana Lúcia Muito obrigado Muito obrigado, Ana Lúcia Um beijo Ó Gente E vocês já viram o presente da Jade? Vocês chegaram a ver já ou não? Quem viu já? O presente da Jade? É... ASMR pra vocês Alguém viu aí ou não? O urso Isso Olha lá A Julia Gonçalves já viu O urso e a sapatilha Olha lá Já viram Érica Fraga Érica Fraga Olha a canequinha Quem já viu? Tá bom então Tá... É que eu fiz um vídeo curto Mostrando Tá aí no nosso Nosso canal aí Um vídeo Um vídeo O porco O vô falou que é o porco É É... Olha o vô 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 meter o pau em tudo né? O vô é fogo O vô é danadinho A gente fazendo as embalagens tudo Olha o pessoal tá comendo tudo aqui já Ninguém tá comendo Olha o vô Olha lá que legal E aí eu vou liberar o vídeo pra vocês agora Pra vocês verem o vídeo da... Do vídeo da Jade Não entreguei pra ela ainda Mas eu fui entregar lá na PAI E a PAI pessoal tá precisando de ajuda pras cestas básicas Não precisa não Pra ajudar lá É... Na questão dos alunos É... Então Ah minha mãe Minha mãe chegou Já vou entregar pra ela o presente pra ela Ô mãe Ai que relaxo A mãe tá lá com a vô lá O vô lá É... O vô Ele não anda muito bem pessoal Vocês sabem disso Vocês estão vendo né? E... Tá complicado né? A gente vai fazer um... Desentupir uma... Uma artéria dele semana que vem É um processo de cateter... Cateterismo Ai... Acho que não vai ser cateterismo O quê? Acho que ele não vai fazer cateterismo Não? Pra fazer já Geocracia Ou então... Colocar uma válvula Ah não sei... Eu tô achando que não vai ser... Igual a outra vez Deus queira que... Ai gente ó... Eu nem tô muito com a cabeça pra tocar nesse assunto Porque... Então não toca Cadê a Marina? Marina... Marina ó... Você ganhou um presente Marina E eu também? Você também Olha... Você ganhou um presente Marina Oi João... Tudo bem? O pai falou que tava com tontura O vô tá com tontura? O vô tá com tontura? Ele levanta depressa Marina Ele tá com tontura Ele tá com tontura Vô... Senta ali do lado da vó Ana Lúcia O presente que você deu pra mim pra Lívia Eu já abri aqui E o meu eu vou dar pra minha mãe Que ela gosta de doce Oi João... Marina o Caio não gosta de doce então ele deu pra mãe dele a canequinha de presente e os doces aí os doces eu ia dar pra vó, mas a vó não pode comer doce mexer o que? ah não, mas tá tudo bem, tá tranquilo vem de São José do Rio Preto da Ana Lúcia canequinha e chocolate olha lá vó olha o macaco não esquece não esquece o macaco é 17 duas crianças as meninas que fizeram, muito legal pegou mesmo hein Jão pegou mesmo hein Jão eles mandaram isso aqui, mas não sei é lindo né achei lindo é um coraçãozinho, pode pôr ele aqui assim vai ficar atrás do macaco vai ficar atrás do macaco é, vai ficar bonito pode pôr no bracinho dele pode pôr no bracinho pô gente, então é semana que vem o vó vai ter que fazer esse procedimento aí de anjouplastia já abriu vai fazer um procedimento ah é isso aí aí vó fica aqui no bracinho dele ó coraçãozinho olha o ducário você vai colar o não esquece aqui eu vou colar essa é o ducário o macaco é 17 não esquece pessoal e graças a Deus conseguimos a ambulância com a Master Med conseguimos a ambulância e agora o procedimento do cateterismo o vó tá tá bem cansado tá bem cansado tô fora tô fora você que falou que ia abrir esse aqui hoje eu abri esse aqui por causa da Lívia ela queria muito você queria abrir esse recubor hoje a Lívia queria muito abrir os presentes você só vai abrir aquele lá que falou que ia pra mim usar na na ceia de Natal na ceia de Natal? é você escutou? aquele um que ai de onde que é? São José de Rio Preto tá aí baixa né só abaixa porque senão dá retorno aqui você quer abrir aquele que é na ceia de Natal então? não não precisa ser hoje vai abrir vamos dar um pro vô abrir pra você abrir junto lá é como é Lívia você sabe qual que é? também você sabe qual que é lá? sei bom nós vai abrir mais um aqui ó porque é pra usar na ceia de Natal gente mas esse povo gosta de presente ainda tá longe hã? ô filho então deixa tá longe deixa tá longe vai abrir daqui uns dias não nós abre daqui uns dias é pra usar na ceia de Natal nós abre semana que vem nós abre aquela latinha vazia de cerveja aqui por quê? tá toa ele descobriu pessoal ele descobriu que a cerveja é zero álcool e aí ele ah o Caio pegou lá jogou ali? não não tá mais não tá mais não tá mais ali não não vocês pegaram jogaram fora jogou quem jogou? ninguém ninguém tu serve pra cá deve tá por aí ou lá fora ele descobriu que a cerveja dele é sem álcool e agora ele quer mostrar pra todo mundo que tava bebendo eu não vou tomar sem álcool ele não vai tomar por um acaso amanhã ou depois da manhã se me dá vontade de tomar uma cerveja eu tomo dessa daqui não é verdade? é já tem dessa não tem álcool já tem dessa tá certo vó não tem álcool tadinho tá doido pra tomar ó mas eu vou falar pro vô até terça-feira não é bom tomar nada eu sei você já falou 300 vezes mas você não me escuta eu escutei 500 você não me escuta não eu tô falando pra você que se dá de acontecer qualquer coisa aqui de alegria eu vou tomar e vou tomar dessa daqui que não tem álcool que é pra mim tomar cerveja sem álcool óvô óvô o que que seria momento de alegria por exemplo o que que é? às vezes José Carlos Ferrari ele dão ordem de pagamento pra mim é uma alegria que você nem cai qualquer momento que tiver pra comemorar aqui ele vai tomar uma cerveja mesmo sem álcool ele vai tomar você acha que ele começou a fazer os papéis hoje e amanhã já tá dando ordem de pagamento hoje não faz par de dias já que ele tá fazendo e ele já levou a documentação lá na ONG faz horrível óvô você tá esperando só um momento de alegria pra tomar uma é mas só depois de terça-feira né? não se for um acaso não não sexto ou sábado não tem álcool dá a notícia lá eu vou tomar uma cerveja e acabou tá bom pode tomar não tem álcool não tem álcool? é é bom não faz mal quer tomar hoje já? quer tomar hoje? hoje não eu vou lá buscar vovô o cara diz sair daqui vai que eu tô morrendo em calor vovô a semana que vem a gente vai fazer todos os procedimentos eu sou magrinha semana que vem semana que vem a gente vai fazer todos os procedimentos e aí é um momento pra comemorar aí eu tolo outra não aí é o momento pra comemorar deu tudo certo e você acha que eu vou ficar sem tomar uma cerveja até domingo? não vou eu vou tomar vai tomar? não tem jeito pessoal vai tomar não não estão falando oi Lívia ele que é gente oi Lulú e Marina as menininhas que deu de levar para 17 ó Fia senta aqui ó vai ali não não senta ali senta ali senta ali então senta lá eu fico aqui não senta ali senta ali vai lá vai lá então o avô quer só um pretexto pra tomar uma gente não tem jeito não quer escapar aquele pacote que está lá com o carro que ela é com a sua mãe pode comer pode comer eu comprei dois um eu guardei pra você eu comprei dois dois morangos mãe lá o morango no belineli está R$3,99 a caixinha não dá pra ver se está bom mas R$3,99 o morango pois hoje que delícia gente nossa obrigado por estarem participando olha só olha o velho cachaceiro tadinho ele não está bem ele não está legal ele está 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 um pouco um pouco ruim viu pessoal por isso que a gente não está filmando muito ele lá estou deixando ele mais quietinho João aqueles recalhos Ferrari quanto tempo faz que você vira aí na rua tratando o papel da dó de ver o coitado agora que o Caio abre o jogo que se Deus quiser ele não está afastado ele não está afastado a mulher dele é doente tem um filho doente tem um microfone escuta ele ganha um salário pergunta pra eles se o áudio ficou bom e pegando o papel ele trabalha que nem um condenado para tirar R$200 por mês meu Deus do céu eu vou falar uma coisa isso é um castigo é um pecado acontecer isso o áudio melhorou? sim ficou muito melhor ela mas mas isso aí se Deus quiser vai conseguir sim ela conseguiu o que o filho né a gente está tentando uma aposentadoria para o filho dele por invalidez especial ele tem problema a gente a gente acho que não é não lembro o Caio você está tentando para a mulher dele ou para o filho? para o filho bom a Lívia é minha prima seus doidos o Caio então a maior parte da papelada você já levou lá oi? o Zé Carlos isso a maior parte já está em andamento amanhã eu vou tentar algo peraí rapidinho amanhã eu vou tentar algo que talvez é difícil mas eu vou ir lá no Taquaral conversar com o psiquiatra do posto que ele vai estar atendendo no Taquaral eu vou ir lá ver se eu encontro ele para ele fazer um laudo médico para ajudar no caso do José Carlos para aposentar a mulher não para ajudar para aposentar o filho dele por invalidez primeiro a gente vai tentar com o filho deu certo o filho aí a gente consegue usar o mesmo recurso para fazer com o com a esposa isso então primeiro a gente vai tentar o filho o que que fizeram aí deram 5 reais peraí que eu vou ver Fábio e Ricardo mandou 5 reais mandou 5 Caio não é muito é um pecado obrigada Deus abençoe obrigada Deus abençoe inclusive a gente vai fazer uma live solidária a pai a pai de Rincão está precisando de 42 cestas básicas e a cesta básica custa em torno de 100 reais e ainda a gente vai fazer uma live solidária para arrecadar o número máximo de cesta básica que a gente conseguir tá bom a Lívia está lendo nos comentários beleza avô mas essa questão do Zé Carlos é uma boa ação né essa questão do Zé Carlos é muito boa pelo amor de Deus ele não pode tirar aqui não de jeito maneiro tá ajudando demais né deixa eu pegar mais água vocês quer água? como é que eu posso começar aqui no governo? aqui João eu te falo o que é dinheiro pro governo não faz chato ao vivo mas para os pobres perfeitamente é mas a gente pensa vai brincar não Caio a Erika está perguntando se vai ter live solidária vai vai ter live solidária o pagamento dos inválidos pelo amor de Deus vai ter live solidária dos que já pagaram não quer dizer recebeu né o governo recebeu já pagou tudo ele tem tem o valor para receber mas agora os inválidos tem bastante tem quer? não não eu sei que o senhor foi mudado de campo mesmo Zé Carlos coitado a pipoca da mãe cadê a mãe? deixa a pipoca da mãe aqui pra nós porque comemos tudo não vai até comigo não viu João e o Zé Carlos é um pedreiro bom rapaz é rapaz depois que ele caiu do andane é é é o que é o do andane? foi do andane que ele caiu ele não pode mais trabalhar ele não pode mais trabalhar o osso não gruda mais obrigada Roberto pelo cem reais muito obrigado cem reais ele falou que é pra mandar o dinheiro pro Zé Carlos beijo pro vovô e pra vovó brigadão hein beijo pro vovô e pra vovó obrigada oi o do, o do andane que ele caiu comi tudo tira ou o macaquinho qual o macaquinho da mamãe? Ah, tem que comer banana, né? Vou tirar. Muito bom. Você não quer jantar, ô? Quer jantar? Ô, Olivia, fala pro vô aí que deram cenzão pra ele. Vô, vô, deram cem reais pra mandar pro José Carlos. Hã? Deram cem reais na live pra mandar pro José Carlos. É? É. Deu aí agora? É. Pra mandar pro José Carlos. Obrigado, quem que foi? Depois... Olha aqui, olha como é que foi. Roberto Amoroso. Roberto Amoroso, muito obrigado pelos cem reais pro José Carlos, muito obrigado. Depois, manda pro Caio. Olha, por causa daquele filho que ele tem que fazer. Ó, tem que ver que assim, o dinheiro demora pra receber, demora pra receber. E aí é complicado, porque chega... Recebe aí primeiro pra depois te levar. Isso, é. Pode levar agora. É, demora pra receber. Demora, porque, ó... O dinheiro vem daqui, tipo, um mês, entendeu? Então, mas você não pode fazer. Eles vão ainda mandar o dinheiro pra você e você levar o seu, não? Não. Eles já mandaram, entendeu? Eles já mandaram. Mas demora, tipo assim, vamos dizer, o dinheiro desse mês eu recebo lá pro final do mês de janeiro, entendeu? Demora. É porque vem de outro país, entendeu? Mas a gente vai... Ah, vem de outro país? É, o YouTube fica em outro país. Mas assim... Não pode fazer isso aí, não. A gente não vai deixar o José Carlos na mão, tá? A gente não vai deixar o José Carlos na mão. A gente vai ajudar muito ele. E não só ele. A gente já tem um plano de arrecadar 42 cestas básicas aqui na nossa live. Eu vou lançar essa semana ainda, acho que amanhã eu já vou lançar, pra gente fazer as lives, pra arrecadar. Porque a PAI tem que entregar, na terça-feira tem que entregar 49 cestas básicas. E eles só tem 7. Só tem 7. Então, vai ter um movimento aí pra gente conseguir essas cestas básicas. Vai com Deus, João. Deus abençoe. É tudo de bom coração. É tudo de bom coração. Tá bom? É... Ovô. Não vai estar perguntando se ele gosta de peixe. Tchau, Marina. Vai com Deus. Deus abençoe. Amém. Ovô. Tchau, tchau, mãe. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, vó. Vai com Deus. Tocando? Vai com Deus, vó. Tchau. Ovô. Então, hoje, 9 horas, tem a live. Hoje, 9 horas. É, mas cremo faz 9 horas. Tá marcado já. Hã? Tá marcado já. Tá marcado. Não, não. Quer? Não. Não. Vem 9. Vem 9 e 2, João. 9 e 2, você já vai ficar livre. Pessoal, então, 9 horas hoje, o vovô tem uma live com você. Se puder vir antes, é melhor. Antes? Se puder vir 8 e meia, é melhor. Tá bom. É. Se você puder vir 8 e meia, é melhor. Beleza? Bom. A gente vai ajudar o Zé Carlos. A gente vai ajudar a pai. Tem a creche pra ajudar. Tem muitas famílias em Rincão precisando de ajuda. E eu vou começar pela minha cidade. Pelas pessoas que estão mais próximas de mim. Tá bom? E vai ser uma coisa de cada vez. Eu não vou conseguir ajudar todo mundo no dia pra noite. Eu sei disso. Mas eu vou ajudar? Eu vou ajudar. Eu vou buscar recursos pra ajudar todo mundo que precisa de recursos. Tá bom? Muito obrigado pelos presentes. Hoje, às 9 horas, tem a live do vovô. Ele vai contar uma piadinha. Vai cantar uma música. Ele fica... Hoje é tarde. Hoje é tarde. Era umas 3 horas da tarde. Ele falou assim. Caiô. 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 Eu olhei pra ele. Ele fazendo assim, ó. Eu falei. Mas o que é isso, né? Aí eu falei. O que foi, vovô? O que foi? Eu não tava entendendo nada. E ele assim, ó. Aí ele falou assim. 9 horas, hein? Não esquece. E dava risada. Porque ontem ele ficou nervoso comigo que eu cheguei atrasada. Tava até me expulsando. Ele dava risada. Ele falou assim. 9 horas, hein? 9 horas. Então, hoje, 9 horas, a gente tem a live do vovô. E a gente vai buscar, assim, recursos pra ajudar mais pessoas. Tá bom? Lívia, gostou do seu presente? Nossa. Muito obrigado, Ana Lúcia de Ribeirão Preto. Rio Preto. Não. São José do Rio Preto. Desculpa. São José do Rio Preto. Beleza? Ana Lúcia, muito obrigado. Eu também adorei o meu presente. Muito obrigado. De coração, Ana Lúcia. Que Deus te abençoe. E, pessoal, tão marcado. Hoje, às 9 horas. Pra gente fazer uma super live aí com o vovô. E não esquece. E não esquece. Não esquece. Macaco. É que é dezessete. É dezessete. Fim, meu Deus, pessoal. Acabou de sair o vídeo da Jade. O presente da Jade. A gente embrulhando o presente. Bora lá. Bora lá. Pra gente... Ó, tão falando assim. Caio, faz um piques e coloca aí fixado. Aí embaixo. Eu não posso fazer isso. Não pode. Não pode, pessoal. Não pode fazer piques e deixar fixado. Isso é contra a lei, pessoal. É contra a lei. Entendeu? Isso é um tipo... Isso é um tipo de roubo. Entendeu? É... Não... Eu sei que parece ser... Você fala assim. Não, nada a ver. Pode sim. Não pode, pessoal. Não é certo pessoas colocar piques em redes sociais pra ficar recebendo dinheiro de vocês. Isso não é certo. Não é certo. Bom. Ó. Eu... 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 Eu assim. Eu tenho a minha ideologia do que é certo e do que não é. Cada um trabalha de um jeito, tá? Tanto que muitas pessoas me ligaram e falaram assim. Caio, eu quero mandar 600, 800, 1.500, 200, 300 pro José Carlos. Eu falei assim. Gente, calma. Calma. Não é assim. Eu não vou mudar a vida do José Carlos socando um monte de dinheiro pra ele. Tá bom? Então, assim. Assim, a gente tem que fazer as coisas devagarzinho, com o tempo, tá? É... E fazendo do jeito certo. Essa questão do piques, eu acredito que não seja uma situação certa ficar colocando piques e pedindo piques pras pessoas. Eu não acho certo e eu não quero trabalhar dessa forma. Tem outras formas de trabalhar. Por exemplo, quando a pessoa me doou ali o dinheiro pelo YouTube. Aí, vem pelo YouTube. Tem um órgão. Tudo por trás disso. Entende? Aí sim, vem pela uma plataforma. Agora, receber direto na minha conta. Gente, isso pode dar problema pra mim também. Uma hora ou outra. O governo virou... O que é esse monte de piques na sua conta aqui? O que você tá arrumando? O que é isso? Entendeu? Você vai ter que comprovar o que é isso. Então, assim. Eu não acho uma prática legal. Eu não tô criticando quem faz. Eu não tô criticando quem utiliza dessa prática pra sobreviver. Tá bom? Eu não tô criticando. Eu sei que às vezes não tem nada a ver. Eu entendo. Só que eu penso dessa forma e eu prefiro não trabalhar dessa forma. Justamente por isso. Tá bom? Não, desculpa. Eu não quero discordar de ninguém. De quem acha ou não. Certo? Tá bom? Mas eu posso receber doações através do YouTube. E é uma plataforma que vai repassar isso pra mim. E você pagou pela plataforma. Então, eu acredito que isso se torna uma coisa mais... Assim, vamos dizer... É saudável. Não vai ter nenhuma má interpretação pela lei. Então, é o jeito que eu penso. E principalmente do jeito que eu tô agora fazendo as lives nas redes sociais. Eu não posso sair passando por cima das coisas simplesmente por dinheiro. Porque eu não tô aqui por conta do dinheiro. E tudo que eu tiver que doar e ganhar e passar pras pessoas, eu vou fazer. Entende? Eu vou fazer isso de bom coração. Não, mas o nosso motivo principal aqui não é o dinheiro. Nosso motivo aqui é levar amor, levar alegria na vida de cada um de vocês. Então, obrigado por participarem. Obrigado por estarem junto. E que Deus abençoe vocês. Essa é a minha forma de pensar. É meu jeito de pensar. E eu não vou mudar. Eu não vou ficar fazendo... Eu não vou fazer essa questão do Pix. Tá bom? Então, eu deixo isso meio que de lado. Tudo bem? Mas, vocês podem me ajudar de outra forma. Tá bom? Só de vocês estarem aqui nos assistindo, curtindo, compartilhando e comentando. Meu, vocês já estão ajudando demais. Já estão ajudando demais. Não tem medo. Ajuda melhor que isso. Porque isso é o gás que motiva eu, a Lívia, meu avô, minha avó. A gente tá sempre animado em continuar. Fique com Deus, pessoal. Lívia, agradece o presente que você ganhou lá. Obrigada. Ana Lúcia. Ana Lúcia. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Ana Lúcia, obrigado. Deus abençoe. Beijo. Beijo no coração de cada um de vocês. E hoje, às 9 horas, a gente tem um encontro...